Vamos conferir aqui a gameplay do Wermak, do Mortal Kombat 1, que saiu há uns 3 dias atrás e eu queria fazer esse vídeo na hora que o trailer saiu, mas não sei se vocês estão percebendo que eu estou um pouco rouco. Eu não sei o que está acontecendo comigo esses dias, que eu estou ficando rouco com muita facilidade. Quando eu vou gravar alguma coisa, inclusive, eu tenho mais um vídeo de Fatal Florescidio of the Wolf pra terminar, e não terminei porque toda vez que eu vou gravar, estou rouco. Hoje estou conseguindo falar, mas ontem a voz não estava nem saindo. Aí quando eu vou trabalhar, eu fico bom. Quando eu chego em casa, eu fico rouco. Eu não sei se é no trabalho ou é aqui em casa que está arretando minha garganta, mas, bom, deixa isso pra lá. Vamos conferir o trailer aqui do Wermak. Já vimos mais ou menos como ele é, né? Lá no Twitter o Edmund disse que ele foi criado através de um erro, que todo mundo já sabe, que Wermak é macro, né? Não era realmente um ninja, que criaram-se um mito em cima disso aí, e ele acabou transformando em um personagem oficial. Bom, deixa o like aí que é muito importante, inscreva-se caso ainda não seja inscrito, e vamos ver o Wermak e agora simbouro. Meu trailer é do lado. Olha aí, Wermak agora, né? Manipulando muito mais almas. Você envergonha as almas dos seus ancestrais. De qual dos meus parentes ingratos está falando? Acho que ele está falando isso aí das almas dos ancestrais, são da outra linha do tempo, né? Olha o Mavado! É, o Mavado! Está chegando também como... Camel, Camel... Strike, chama de Strike, não sei se você não chama de Strike. E olha... Manipulador de almas, bem presente aqui as almas dele. Combos combinados com os câmeos. Você pode ser muitos, mas eu sou o escolhido. Você nem é campeão do plano terreno. Cara, eu acho que algumas falas dele aí, ele está se referindo a outras realidades, né? Olha a Mardiria do Mavado ali. Aham, olha o demôniozão ali, velho. É, mudou para melhor, mudou para melhor, o Reptile. Aham. Cara, eu ainda não tinha visto esse game, essa game pay completa. Corra. As almas bem mais presentes, velho. Falta o Blu. Vai lá, guerreiros! Tão dor de guerreiros, velho. Finishing. Veremos a criatividade do Fardalizinho dele. Poxa, inverteu tudo. Literalmente, trocou os pés pelas mãos, velho. Acesso antecipado a partir do... Ah, o Fardalizinho do Mavado. E aqui toda a galera que falta aparecer, né? O próximo com certeza vai ser o Takeda. Capitão Zé Buraco lá, que é o Capitão Pátria, vai vir por último, né? Que é a maior novidade dessas DLCs aqui agora. Ah, sim, um detalhe. Eu não tinha assistido ainda o gameplay do Erwin, que na verdade eu comecei a assistir e gravar, mas eu estava tão rouco que eu não consegui falar, acabei desistindo, então assisti completo agora. Bom, e vamos olhar aqui de novo no começo e falar, né? Como eu disse, o Erwin foi um personagem que foi criado através de um erro. É, de macro, de macro. Aí, rolou um boato, dizendo que existia um ninja escondido, foi criado pela comunidade. Escondido em algum lugar, etc e tal. Aí, Edbon adotou e acabou criando ele. E ele olhando aqui as gameplays dele, o Erwin tem muitas almas, manipulando muitas almas, uma coisa bem presente, né? O Kanshi também já tinha apresentado antes e vimos que ele manipula muito os portais. Esse aqui, o Wermic, guardião das almas. Temos o Camion aí, o Mavadu, o cara é um personagem bem sem graça, na minha opinião, esse Mavadu, esse negócio dele se enganchar, soltar, achava ele meio... meio chatinho, mas... é o que temos por aí, né? É Camion, não faz parte da história, vão acrescentar personagens que estão fora dessa linha do tempo. Assim, eles podem colocar aqueles personagens, né? que a gente não... sempre arrumam um jeito de reaproveitar tudo. Cara, e a gameplay do Wermic está muito brava, velho. E olha a cara dele. Aqueles olhos... Tá parecendo aquelas pessoas que vivem há milhares de anos, né? Aqueles anciãos de milhares de anos. Com os olhos brilhando. Olha, solta a alma pra tudo. Quanto é canto, velho. Teleporta por trás, como já fazia antes, mas a cara é diferente. A alma segura. Caramba, velho. Mano, esse golpezinho dele segurar o cara com a alma e aplicar um combo é meio quebradão, não acha, não? Ele é metendo pau no... Shao Kahn. Olha. Mano, o cara fica 200 horas ali pendurado, velho. Dá tempo e sobra o cara aí, toma um café e volta. Ó. Esses movimentos do Mavada aqui, eu acho meio sem graça, velho. Mas... tem quem gosta, né? Eu acho ele bem meh, mas... Mas não estamos aqui pra olhar o Mavado e sim o... Eramaki. Agora esse especial dele... Especial, lá, vai. Agora esse Fatality dele aí, ó. Ele literalmente troca os pés pelas mãos, velho. Do inimigo e faz esse... Essa misturada aí. Muito bom. Aí depois vem o Mavado, né? Essa rebelada um pouco antes. Eu nem vi ali, mas deixa pra lá. Olha. Eu uso um Stilingue, velho. E o Stilingue da Morte! E o Stilingue da Morte! E o Stilingue da Morte! Vai ter espaço dele aqui no canal. Deixa o like aí, inscreva-se caso ainda não seja inscrito. Um forte abraço, tchau. Até o próximo vídeo! Estamos de olho em qualquer novidade que venha em Mortal Kombat.